E aí, amigo estradeiro, tudo bem? Pronto para mais uma dica sob medida da MAN Latin America? Então vamos lá! A gente sempre acha que sabe tudo, principalmente quando o assunto é futebol e motor. Mas e o óleo? O lubrificante é meio fácil, né? Vira e mexe a gente tem que completar ou trocar. Aham, sei! Então você também sabe que o óleo é a mistura de vários elementos. Detergentes, dispersantes, aditivos anti-desgaste, antioxidantes, modificadores de atrito e anticorrosivos. Certo? Agora imagina só se o detergente vence, se os dispersantes ficam sujos demais ou se não tem mais nada protegendo as peças do motor do atrito. Cada vez que você der a partida, mais diesel vai queimar, as peças vão desgastar mais, sem falar no acúmulo de sujeira que só serve para entupir o motor. Aí é uma acelerada para fundir tudo. Imagina o prejuízo! E tem mais! Use sempre óleo aprovado e recomendado pela fábrica. E aí tem mais aquelas dicas básicas, né, guerreiro? Verificar o nível com o motor desligado, porém aquecido, e o caminhão numa área plana. Utilizar sempre um pano limpo, que não solta fiapo, para não sujar o óleo. Sem contar que tem que fazer a troca no prazo e só completar quando o nível estiver no mínimo ou abaixo dele. Neste caso, adicione óleo do tipo recomendado, até alcançar o meio das marcas mínimo e máximo. Vai por mim, amigo estradeiro! Você vai economizar muito e viajar bem mais tranquilo. Fica ligado na próxima dica! Um abraço!